Bom dia, turma! Tudo bem? Turminha, a gente vai fazer agora, iniciar essa semana com as nossas revisões das atividades dos saberes, para que vocês possam realizar tranquilamente as nossas atividades, com o empurrãozinho da nossa revisão, baseado em tudo que a gente já estudou. Vamos lá! A prof vai falar o conteúdo e a gente vai fazendo a revisão. Vamos iniciar com aquele romance de ficção científica. Bom, quando a gente fala sobre romance de ficção científica, a gente tem que lembrar que ficção científica é um gênero literário, que normalmente ele vai trazer para a gente uma história que vai fazer uma junção de ciência e tecnologia envolvendo a nossa sociedade. Mas, assim, ficção seria algo criado, algo que está no nosso imaginário, algo que foi pensado, inventado, para estar tratando aquilo ali. Científica, a parte realmente que existe, algo que vai trabalhar sobre o futuro, como foi trabalhado no filme Matrix, algo muito surreal envolvendo efeitos científicos, registros históricos, como a prof já mencionou, o Jurassic World, o Jurassic Park, em que a ficção científica é algo inventado, algo criado, mas com o pinguinho da verdade, com embasamento na ciência. Em seguida, nós vamos para o tempo verbal. O que é o tempo verbal? Lembrando, sempre que nós formos trabalhar o verbo, nós vamos trabalhar muito ele ainda, a gente vai trabalhar ele em seu tempo, em seu modo, como ele pode se comportar, como é que ele pode variar, então a gente sempre tem que ter em mente o que é o verbo. O verbo são classes de palavras que vão indicar uma ação, um estado, um modo, a variação desse estado, ou também eventos da natureza. Quando a gente relaciona o verbo, que é uma ação, a o tempo, o que eu quero falar a respeito do tempo? Eu quero falar do tempo verbal, que ele pode acontecer no presente, no pretérito e no futuro. Lembrando, vamos trabalhar bastante com a nomenclatura com a palavra pretérito. E o que é o pretérito? O pretérito é o passado, o que já passou. Por exemplo, se eu pedir para passar uma palavra, uma frase para o pretérito, a frase é Bom, Luana cai quando brinca de corda. Eu estou falando essa frase no presente, algo que acontece. Então, para eu passar para o pretérito, eu vou passar assim, vou modificar o verbo. O verbo é cair. Então, vai ficar Se eu for passar para o passado, para o pretérito, essa frase vai ficar Eu pedi para você acender uma vela. Vamos modificar o verbo. Se for para o futuro, eu pedirei que você acenda uma vela. E no presente, eu peço que você acenda uma vela. Lembrando, essas frases quando nós falamos assim, por exemplo, Amanhã, amanhã é sábado, mas trabalharei. Se está falando que trabalharei, está no futuro, eu ainda vou trabalhar. Porém, em que forma, em que pessoa está essa forma verbal? Amanhã é sábado, mas trabalharei. Quem trabalhará amanhã? Eu. Então, é a primeira pessoa do singular. Lembrando que vai modificar as pessoas. Quem são essas pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa. E podem variar entre números. Que números são esses, prof? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Apenas uma pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Várias pessoas. E quem são elas? Primeira. Eu, tu, ele. Está no singular. Indo para o plural. Primeira. Nós, vós e eles. Falamos de mais de uma pessoa. Na frase, somente a água mata a sede. Ok. E está em que tempo verbal? Somente a água mata a sede. Está no presente. E que pessoa ela está falando? Quem é que mata a sede? Ela. A água. Então, está na terceira pessoa do singular. Quando a gente trata de modos verbais, algumas palavras, elas têm uma terminação específica também. É o caso do ram, r-a-m, e ram, r-a-tio-o. Então, se eu usar as seguintes palavras, o verbo é perder. Se eu falar assim, vocês perderão o jogo? Perderão. Com a, o, tio. Estou falando do futuro. Eu estou dizendo que vocês vão perder o jogo. Perderão. E se eu perguntar, vocês perderam? A entonação é diferente. Perderão. Perderam. O perderam é passado. Quando as palavras terminam com r-a-m, estou tratando do passado. Ficaram, perderam, subiram. Agora, se eu colocar a, o, tio. Ficaram, perderam, subiram. Tudo tratando do futuro. Agora, nós vamos trabalhar um pouco, relembrar um pouco sobre adjetivos pátrios. Para melhor entender, a gente vai fazer o seguinte. Adjetivos. O que são? Adjetivos são palavrinhas que vão vir para caracterizar o substantivo. Por exemplo, a vida é linda. Quem é o substantivo? A vida. E o adjetivo que está caracterizando ela é linda. Estou dando uma característica para a vida. O frasco é pequeno. O adjetivo para o frasco é que ele é pequeno. O frasco é grande. O adjetivo para esse frasco é que ele é grande. Este pincel é fino. Adjetivo para este pincel, fino. Este pincel é grosso. Adjetivo deste pincel é que ele é grosso. Bom, agora que a gente sabe que adjetivo vai caracterizar o substantivo, a gente vai saber o que é pátrio. Pátrio é tudo que se refere à pátria da pessoa. O local de origem, o estado, país, continente, é tudo que se refere a algo referente à terra natal, onde a pessoa nasceu, de onde ela veio. Então, adjetivos pátrios seriam características, nomes, de onde aquela pessoa veio. Por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce no Japão é japonês. Quem nasce em São José é josefense. Quem nasce no Canadá é canadense. E essas palavras, elas podem ter, esses adjetivos pátrios podem ter uma variação entre gênero masculino e feminino. O japonês e a japonesa. Mas alguns não vão ter essa variação. Por exemplo, bélgica. É o belga e a belga. Só vai mudar o artigo que está na frente. Canadá, o canadense, a canadense. Um canadense, uma canadense. Não tem variação. E para encerrar a nossa revisão, vamos tratar um pouco sobre linha do tempo. Quando a gente fala de linha do tempo, a gente já sabe que está seguindo uma linha, certo? Estamos falando de tempo, como tudo que a gente falou até agora. Coisas que passado, presente e futuro. Quando a gente trata de biografia, quando a gente trata de uma história, a gente vai seguir uma cronologia. Vamos seguir o tempo. Então, são coisas que vão seguir uma data. Por exemplo, então assim, eu vou seguir uma linha. Nasci em 1991, meu batizado foi em 1992. Alguns fatos, a gente pode colocar que aconteceram. O meu primeiro tombo foi no ano de 1993. Em 1994, aconteceram outras coisas. Em 1995, outras. E assim por diante. Eu entrei no Interagindo Saberes em 2019. Então, as coisas vão ganhando datas. E vão seguindo uma linha do tempo para a gente poder contar uma história. Essa é a nossa revisão de português. Lembrando, antes de qualquer coisa, separa um tempinho para vocês fazerem as atividades de vocês. Aquele momento da atividade. Concentração. Assistam o vídeo. Leiam todas as questões para poder interpretá-las antes de responder. Sem questões em branco, hein? Puxa da cachola, tenta lembrar. Mas não deixem em branco. Tá bom, turminha? Beijos e boa sorte para vocês.